Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, a gente está começando mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney e hoje a gente tem um prazer gigantesco de receber aqui dois integrantes de um grupo que fez parte da vida de muitos brasileiros, né? Eu estou falando do Balão Mágico, quem foi criança nos anos 80, é impossível não ter gostado do Balão Mágico e falar um pouco do Balão Mágico e a gente poder reviver um pouco da nossa história também. Sejam muito bem-vindos, Jair, Oliveira e Tobi. Prazer. Prazer, Zárcio, receber vocês aqui. Muito bom estar aqui, presente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estamos felizes também. Valeu, Fabi. Valeu todo mundo aí da Rádio Disney. Pô, maior prazer estar aqui. E aí eu queria começar falando sobre o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam no Balão Mágico, né? As histórias, as coisas boas e as coisas nem tão boas também, assim, né? Que faz parte, né? Foi muita coisa que vocês viveram. Então, o que vem à cabeça quando vocês pensam em Balão Mágico? Acho que vem, principalmente, o que o pessoal deu de retorno, assim, de uma infância que foi muito marcante pra muitas pessoas até hoje, que elas guardam com muito carinho e são inesquecíveis pra elas, fazem elas chorarem. E isso, eu acho que é a coisa mais bonita que ficou, assim, que eu acho que valeu muito a pena e foi maravilhoso, assim. Ah, o que eu penso é isso, né? Eu acho que a infância nos anos 80, ela teve tantas coisas marcantes, né? Que não passaram, obviamente, só pelo Balão Mágico, né? Muitas coisas relacionadas também a Treino da Alegria, Bozo, né? Tantas coisas que aconteceram nos anos 80 de conteúdo infantil, né? Que acho que quando você pensa no Balão, vem todo esse universo, como você bem disse, quem viveu essa infância nos anos 80, mas mesmo quem não viveu, né? Acho que o advento, não só da internet, mas antes até da internet, dessa rede afetiva dos pais colocando pros seus filhos, que colocam pros seus filhos, que vão colocar pros seus filhos. Então, é uma rede mesmo, né? Uma corrente de afetividade e de lembranças, que eu acho que é um orgulho, tanto pra mim, quanto pro Tobi, quanto pra todos os outros integrantes, saber que a gente faz parte disso, né? De uma maneira que vai se perpetuando. Então, quando eu penso em Balão Mágico, eu penso na infância perpétua. Sim, perfeito. E olhando de fora hoje, vocês se arrependem de alguma coisa, né? De ter feito parte do Balão Mágico, ou se vocês pudessem voltar no tempo, vocês fariam algo diferente? Vocês teriam ouvido algum conselho que não ouviram? Como é que é isso pra vocês? Então, como a gente foi, a gente começou tudo isso, assim, né? Não tinha uma coisa de um trabalho de criança, assim, feito pra criança. Então, eu acho que as coisas, tudo, o que aconteceu foi tudo que tinha que acontecer, porque não tinha nenhum manual, não tinha nenhum, eram outros tempos, era uma coisa que tava começando, né? Então, eu acho que não, eu acho que a gente tinha que viver aquilo como a gente viveu. Não tinha muitas pessoas pra aconselhar, eu acredito, assim, pra falar alguma coisa. Porque era tudo novidade, então ninguém também tinha muita experiência pra poder falar. Então, pra mim, eu acho que tudo foi como tinha que ser mesmo. Tudo é um aprendizado, né? E é uma coisa que a gente vai usar isso até pra seguir já pensando em fazer melhor da próxima vez, né? Então, tá tudo certo. Não me arrependo de nada e foi maravilhoso, assim. É, eu acho que é isso, né? Que o Toby falou. Se a gente tivesse a chance, como tem acontecido aí com o Homem-Aranha, com os Vingadores, de visitar outros universos pra você ver outras realidades, aí você até poderia ficar lamentando o que acontece no teu presente, né? Na tua vida. Mas, mesmo assim, eu acho que não vale a pena. É algo que você vive, o que você tá vivendo, você aprende o que você tem que aprender, você melhora aquilo que você acha que você tem que melhorar, mas, né, de acordo com as tuas experiências. E eu tenho o maior orgulho de ter participado de várias coisas que não me trouxeram só alegrias, mas me trouxeram muitos aprendizados. E isso, se você sabe observar, o aprendizado se transforma em alegria. Então, a gratidão, eu acho que é um termo que tem sido usado, muitas vezes, com uma frequência um tanto vazia, mas o meu relacionamento com esse sentimento da gratidão, de entender que tudo que acontece, seja pro positivo ou pro negativo, vira positivo se você, assim, o fizer. Então, e as coisas que eu acho que o legado que o Balão Mágico deixa pras pessoas, geralmente é associado a muita coisa legal, positiva, né, coisas boas. Então, isso já é uma glória, né, isso já é uma glória. E tem alguma música preferida de vocês do Balão Mágico, tanto agora, que até hoje vocês curtem, e que vocês lembram da época, aquela que vocês adoravam cantar e dançar. Ah, é, tem... Gosto muito de ser namora, né. Tem uma música que eu amo também, de paixão, assim, adoro cantar ela até, assim. A gente tinha ela no show, que é Dia dos Pais. Puxa, eu ia falar essa. Sério, putz. E eu acho tão linda a música, a letra, a melodia, né, é tão... Você entra mesmo dentro da música, é uma coisa em homenagem ao pai, então é uma coisa que, pra mim, é muito importante, assim, eu adoro essas músicas, né. É, tem várias, né, tem Dia de Festa, que eu gosto também, que é uma música muito bonita, que não é, assim, talvez não esteja listada nos maiores sucessos do Balão Mágico, mas é uma música que eu gosto. Agora, tem uma que eu acho que é simbólica pra muita gente, e que eu não estava na gravação, porque eu era fã nessa época, né. Muita gente me coloca retroativamente nessa canção, e eu fico muito orgulhoso disso também, mas eu não estava, era só o Toby, Simone e Mike, porque eu entrei no terceiro disco, e essa canção é, talvez, o maior sucesso do Balão Mágico, e é do segundo disco, mas tem uma frase nessa música, né, que é uma versão, mas é essa versão do Edgar Poças, quando ele fala, sou feliz, por isso estou aqui. Isso, pra mim, é incrível, é incrível, porque, assim, é... Claro que você, é aquilo que a gente estava falando, a felicidade não está aí constantemente pra você, mas você, né, está sempre em busca de algum tipo de felicidade, mas se você descobre esse negócio, eu estou aqui agora, e eu posso ser feliz, e essa música fala, sou feliz por isso estou aqui, isso, pra mim, é uma das frases mais bonitas da música, de toda a história da música. E essa música, até em qualquer lugar que ela toca, ela levanta, né, ela causa uma emoção, assim, muito grande, super fantástico, mesmo pra quem não viveu naquela época, né, não dá pra ouvir essa música e ficar imparcial. Toda festinha, que tem casamento, né, festa de criança, começou a tocar, todo mundo começa a pular, faz uma roda, é muito legal mesmo. Uma música de celebração, né. Ah, é, sim. E essa, essa música que tem a parceria com o Fábio Júnior. Não, amigos, essa é com o Djavan. Com o Djavan, é isso, e porque a gente, eu queria falar das parcerias, né, rolaram muitas parcerias, o Djavan, o Fábio Júnior, o Roberto Carlos, e qual foi a parceria que deixaram vocês mais nervosos? Ou não rolava esse nervosismo, na hora de gravar? Putz, pra mim rolou, meu, quando eu fiquei sabendo que a gente estava no Rio gravando, né, e a gente ficou sabendo, o Roberto Carlos vai vir aqui, vai chegar aqui, né. Putz, daí a gente fica, parece que o clima fica meio apreensivo, fica uma atmosfera, assim, né, e daí ele entrando, assim, parece uma entidade. E foi muito marcante esse dia, que eu fui inesquecível, assim, e realmente você fica olhando e é... Você tinha quantos anos, mais ou menos, dessa época, você lembra? Nossa, eu acho que 12, 12, né, 12, 12, 13, e foi legal a gravação? Não, foi legal, sim, muito amor, né, um amor, Roberto. Pra você também? É, todas essas participações, né, são mitológicas, né, Baby, Pepeu, Fábio, Júnior, Javan, Roberto, mas, então, assim, é que, assim, a gente criança, eu criança, eu era um pouco mais jovem, né, desculpa passar essa informação aqui, mas eu sou um pouco mais jovem que o Tobi, então, assim, eu, e o fato também, acho que, de eu ser filho de um desses mitos, é, eu acabava tendo uma convivência com esse pessoal do Olimpo, né, assim, tipo, de gente que aparecia lá em casa pra mostrar música pro meu pai, ou pra almoçar com ele, ou pra, enfim, e eu me lembro, assim, eu tenho a mesma sensação que o Tobi, porque, assim, eu não gravei com o Djavan, né, e o Djavan, hoje em dia, já há muitos anos, ele é um dos meus maiores ídolos na música, assim, né, tanto que, muita coisa no meu próprio trabalho como compositor, como produtor e tal, eu, eu me inspiro, e aí muito no Djavan, então, o Djavan, João Bosco, Tom Jobim e tal, esses caras compõem, assim, uma cartela de referências bem importantes no meu próprio trabalho, mas eu não cheguei a gravar com o Djavan, se fosse hoje em dia, eu estaria tremendo, né, pra gravar com ele, mas eu lembro que o Roberto foi uma, foi uma sensação realmente especial, assim como o Fábio Júnior, enfim, todas as participações, mas o Roberto, por ser essa, essa figura também, né, mitológica, de ter lá os especiais, todo ano na Globo, de ter, porra, carreira, de ser o rei e tal, realmente, quando ele chegou no, no, no estúdio, acho que todos nós ali, acho que todas as pessoas que estavam no estúdio, sendo criança, sendo adulto, todo mundo se emocionou. e desse tempo todo que vocês estiveram juntos, vocês têm, devem ter muita história pra contar, né, muita história engraçada, vocês têm alguma que vocês lembram, que faz vocês rir até hoje? Puxa, você sabe que eu tenho uma coisa que eu apaguei, apagou assim da memória, tantas coisas. Olha, é uma pena que o Mike não esteja aqui, porque ele tem o HD, o Mike, tudo isso que a gente não lembra, o Marandro, eu não sei como ele conseguiu manter isso aí. A gente tava com aquele dia, ele lembra, Ele lembra, ele lembra tudo. E é o que mais causava também. Exato. Ele tem muita história engraçada. Ele tem muita história, porque ele causava bastante. Então, ele tava sempre envolvido nas broncas, hotel. É, tem algumas histórias, assim, eu lembro, pra mim, assim, nem chegou a ser muito engraçado, porque a gente foi expulso de um hotel no Rio por conta de brincadeiras não lá muito confortáveis pros outros hóspedes. Então, assim, eu lembro, só pra contar alguns detalhes, é que eu não lembro muito, mas, assim, a gente, a gente tava, acho que gravando um comercial, se eu não me engano, da Suquita, posso estar enganado, mas aí a gente ficou num hotel no Rio e o Mike era o único que morava no Rio, mas ele ficou no hotel com a gente ali também, né? E, e aí, ele, não sei, bom, se ele estivesse aqui, ele ia afirmar que ele que comandou essa história toda, mas, mas, assim, ele, a gente foi na piscina, aí ele entrou, ele chamou a gente pra entrar numa casa de máquinas da piscina e tinha lá uns isopores, assim, umas placas de isopor que aí ele, a gente picotou sob o comando dele e aí ele, ele jogou isso tudo na piscina, os hóspedes todos ali vendo aquele negócio, e aí ele comprou um monte de bixiguinha d'água, sabe aquelas bixiguinhas? Encheu um monte delas e, e jogava nos outros hóspedes e aí uma hora a gente tava esperando o elevador pra poder descer pros quartos, abriu o elevador, tava cheio de executivo, assim, tava rolando uma convenção no hotel, tava cheio de executivo engravatado, mulheres de taiei, não sei o que, aí abriu a porta, assim, eles viram a gente, assim, esperando, eu falo, vocês vão descer? Não, não, obrigado. Aí quando tava quase fechando o elevador, ele jogou uma bixiguinha lá dentro. Aí essa foi a, foi a gota d'água aí, daqui a pouco veio o empresário falando assim, olha pessoal, uma notícia bastante dura aqui pra vocês, é, vocês foram expulsos do hotel, viu? Então a gente tem que sair daqui uma hora, temos que ir pra um outro hotel. Rolava muita coisa de indisciplina entre vocês nas gravações, nos shows? Não, era, assim, eu também não lembro direito, mas não era, a gente, assim, como a gente tinha, era um trabalho que a gente fazia, Muita responsabilidade, né? Era responsabilidade, não é, claro que a gente sempre tentava se divertir, a gente tava sempre tentando brincar, existia um ambiente que promovia isso, mas assim, não, mas ao mesmo tempo a gente também tinha muita responsabilidade e tudo, então não era sempre que isso acontecia, era mais quando o Mike acordava virado. Tem um detalhe sobre isso, porque o Mike, ele, não sei se ele era superativo, mas eu, putz, quando o Jair entrou, assim, pra mim foi uma bênção, porque ele é calmo, também, falei, pô, ele tá no meio do que nem eu, assim, foi tão bom, assim, mas é, mas é legal, todo mundo, né, brincava muito, era muito bacana. É, eu lembro, porque quando eu entrei, né, eu e o Tobi, isso que ele contou, é verdade, e aí a gente, a gente, eu ia muito na casa dele, né, ele ia também na minha casa, a gente viajava, eu lembro que teve uma vez que a gente foi pro Guarujá, e, na casa dele, lá no Guarujá, e aí a gente tava lá, brincando, aí tinha uma bicicleta pra acho que uns cinco ou seis caras, que a gente tava ali, aí cada um dava uma volta no quarteirão. Eu acho que foi com você, porque, assim, cada um dava uma volta no quarteirão, aí ele saiu pra dar uma volta no quarteirão e voltou a pé. Roubaram a bicicleta, acabaram, acabaram com a brincadeira. Caramba, eu nem lembrava, mas é verdade, eu lembro que fiquei sem uma bicicleta. nessa ocasião. Aproveitando esse clima nostálgico, eu queria falar da última novidade do Star Plus, que é a série A Super Fantástica História do Balão, né, e aí eu queria saber como que surgiu essa ideia, né, de fazer, de contar essa história, o que que a gente pode esperar, eu vi o trailer desde já, né, com lencinho, assim, e como é que foi a sensação pra vocês de reunir todo mundo de novo? Ah, assim, a história, pelo menos, né, como eu fui convidado pra participar disso, começou com a Tati Issa, que é uma das diretoras, e a Tati, ela mora em Nova York, né, a base dela lá é em Nova York, eu tô morando fora também, morei três anos em Nova York, depois da pandemia acabei descendo pra Flórida com a Tânia e as meninas, mas nessa, aí, nessas conversas com a Tati, ela falou, olha, tá acontecendo aí umas conversas pra gente poder fazer o documentário do Balão Ágil, eu falei, poxa, que legal, e aí ela acabou me chamando e falando, pô, e aí até me convidou também pra fazer parte da, da trilha original, da série, né, que eu fiz junto com a minha própria plataforma de música que é a March Melody, então, acabei fazendo bastante coisa também da trilha, a pedido da Tati, e aí, vim pro Brasil também no, no meio do ano passado, né, que foi quando a gente gravou os nossos depoimentos pra série e foi assim que eu me envolvi com a série e fiquei muito feliz que já está pra estrear ou dependendo aqui de quando você estiver vendo esse vídeo, já estreou na Star Plus, então vai lá e assiste. É isso aí, é, também sempre achei que essa história devia ser contada, né, não sabia como é que tinha surgido da ideia e é isso, o pessoal pode esperar bastante o que que acontecia por trás, como é que funcionava, como foi pioneiro, né, tem até uma frase do Bonner, né, todo pioneirismo tem seu preço e isso é interessante porque como a gente foi, que começou tudo isso, não tinha muita organização e você vai conhecer tudo que tinha por trás, né, de, de, os bastidores, como é que funcionava, tudo, e é muito legal. E como é que foi pra vocês esse reencontro? Ah, foi muito legal, foi muito gostoso, né, a gente até que se desse pra se ver mais, né, já é pena que a gente tem as nossas vidas e foi gostoso, foi bom, foi bom relembrar, foi bom contar essa história novamente, né, pra mim, pelo menos espiritualmente foi muito bom, assim. É, e, assim, né, o Tobi, Mike, Simoni, tem o que, uns dois anos que vocês fizeram, né, a turnê. É verdade, é. Muita gente questiona, pô, mas por que você não tá, você não quer se chamar de aizinha, não sei o que, subalela. o lance é que eu tô, eu tô morando fora, né, então, assim, acabei não conseguindo participar dessa, dessa turnê, não existe isso de eu não gostar de se chamar de aizinho, até porque se isso chegasse até mim, eu teria que primeiro cortar minha mãe, né, minha mãe me chama de aizinho, então, assim, não tem muito, não tem muito essa história, e, e foi ótimo reencontrá-los, tanto, ano passado, quando a gente fez os, os depoimentos aí, pra série, como agora, né, nesse processo de divulgação, a gente, obviamente, como o Tobi falou, cada um tem suas vidas, o Mike tá cada hora num lugar do planeta, é, eu tô morando fora, Simone continua aqui em São Paulo, o Tobi também, mas a gente vira e mexe, a gente se fala, o que, o que eu acho que é importante é, é, é essa, esse registro desse carinho, desse amor, que a gente tem um pelo outro, que isso não apaga nunca, a gente pode ficar, anos sem se falar, que eu acho que isso tá registrado, já no coração, de maneira, é, eterna, e, e, eu sempre tenho maior felicidade, em encontrá-los, em poder saber, um pouco mais da vida de cada um aí, e, é isso, muito legal. agora, trazendo, né, a história pra, pra hoje, né, mudando um pouco de assunto, eu queria saber o que vocês costumam ouvir hoje em dia, né, o que que tem na playlist, na sua playlist, Jair, na sua Tobi, o que que vocês gostam de ouvir? Eu gosto de ouvir bastante coisa, diversificada, assim, né, eu gosto muito de música instrumental, funk, jazz, é, é, funk, é que funk hoje em dia, ficou com uma terminologia, é, aquele funk mais dos anos 70, James Brown, tal, músicas instrumentais, assim, eu, como eu pinto, né, eu trabalho com arte, eu gosto de ficar ouvindo, esse tipo de música, pra ficar, que é uma delícia, inspirado, né, mas eu ouço de tudo, tudo que tá rolando aqui também, e, eu gosto de tudo, depende muito do, do espírito da hora do dia, né, mas, é, eu também, né, eu sigo trabalhando muito com música, né, e, e, acho que isso que o Tobi falou, é super importante, a música, ela te pega pela emoção, não, não pelas caixinhas, onde as pessoas costumam colocar, os estilos, né, e tal, então, eu também ouço, variados estilos, ouço muita coisa, eu, como tenho duas filhas adolescentes, também, eh, tenho ouvido muitas coisas, ah, diferentes do que eu tava acostumado a ouvir, e, boa parte eu gosto, algumas coisas eu falo, olha, filha, ouvi isso aqui também, mas, eu ouço de tudo, eu ouço também música clássica, gosto muito de jazz, na minha formação, eu fiz faculdade de música, na Berkeley College of Music, então, a minha formação foi sempre muito em cima do jazz, da música brasileira, assim, do samba, da bossa nova, da, da MPB, gosto muito de soul music, né, então, assim, vários ídolos na música, como Michael Jackson, Steve Wonder, Earth, Wind & Fire, James Brown, né, aí passa pelo, todo o pessoal do jazz, né, John Coltrane, Miles Davis, Ella Fitzgerald, enfim, aí o pessoal, obviamente, da música brasileira, Jair Rodrigues, Elis Regina, Simonal, César Camargo Mariano, enfim, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, aí, claro que passa também pelo pop, né, gosto muito das coisas pop, Justin Bieber, Bruno Mars, Lady Gaga, então, assim, tem muitas coisas, muitas coisas mesmo, acho que a música é um universo tão bonito, que eu acho que se você coloca preconceitos ali, antes de você ouvir a música e se deixar emocionar, acho que já não vale a experiência, então, é sempre legal você se abrir para coisas novas na música, que a música te leva para vários lugares legais. Agora, eu queria saber, se vocês pudessem ser um personagem da Disney, qual você seria, Tobi? Ah, eu lembro, eu gostava muito do Thor, sempre gostei muito do Thor, desde sempre, né, desde os desenhos que passavam, e... Eu vou te chamar de Thor, E você, Jair? Bom, eu gostaria de ser o Jairzinho da Star Plus, tô brincando, não, mas eu gostaria mesmo, né, eu gosto de ser quem eu sou, mas, se eu pudesse ser algum personagem da Disney, cara, sabe quem eu seria? Eu seria a Tiana, A Tiana porque, acho que pelo fato, assim, quando as minhas filhas eram bem pequenas, né, e a gente foi assistir o filme da Princesa e o Sapo, acho que rolou uma identificação ali diferente, que eu acho super bonita e relevante, e a Tiana eu acho uma princesa linda, seria a Tiana. E se vocês pudessem viver dentro de um filme da Marvel, qual seria? Pô, acho que seria junto lá com o pessoal dos Guardiões da Galáxia. Sensacional, tem muita música e os caras são engraçados e durões. Ah, eu gosto do Homem-Aranha também, e é, acho que... Agora eu vou falar umas palavras, e aí vocês falam o que vem à cabeça. Uma palavra, uma coisa que vem à cabeça. Carreira. Consolidado? Não sei, a palavra é boa. Música. Família. Fundamental. Tudo. Música. Alma. Tudo dois. Balão mágico. Alegria. Pensei a mesma coisa, alegria. Agora, eu queria saber se ficou faltando falar alguma coisa, alguma coisa que a gente não, algum tema que a gente não abordou, que vocês queiram falar, ou se a gente falou tudo. Assim, eu acho que a gente nunca consegue falar tudo, tudo, né, numa entrevista curta, ou mesmo longa, a gente não consegue falar tudo. Mas assim, quem tiver mais perguntas, enfim, eu sempre, sempre sou eu mesmo, quem responde as minhas coisas nas redes sociais. Como eu não consegui pegar o Jairzinho, se você mandar lá, para arroba Jairzinho, em qualquer das redes sociais, não sou eu. Mas, eu consegui pegar Jair Oliveira. Então, coloca lá a sua mensagem, que eu tento responder, não é sempre que eu consigo, mas, mas a gente sempre tenta responder todo mundo. e eu acho que é importante a gente falar, já que a gente falou tanto do Balão Mágico, estamos aqui, né, para lembrar dessa história, é importante convidar as pessoas para assistirem a série documental, são três episódios, se você quiser, você pode assistir tudo de uma vez, pode ir assistindo aos poucos, reassista, então, acesse, tem que assinar a Star Plus, e aí você vai ver lá, que acho que é a primeira série original da Star Plus, então, olha só que honra, então, assine a Star Plus e assista, a super fantástica história do Balão. Eu queria, então, pedir para vocês convidarem os ouvintes da Rádio Disney, para assistir a série. É, isso aí que eu ia falar também, é convidar todo mundo para conhecer um pouco desse mundo que a gente viveu, que a gente curtiu muito fazer também, e conhecer um pouco do outro lado, que é legal, acho que é uma experiência de vida que serve para todo mundo, que é uma coisa que foi gostosa de fazer, e que a gente ama também todas essas pessoas que curtiam muito o Balão, e é isso, fica o convite que vale a pena, assistam lá. Muito obrigada, gente, muito sucesso para vocês, as portas da Rádio Disney estão sempre abertas, foi uma honra recebê-los aqui, de verdade. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.